Olá, sejam bem-vindos ao BN Jogando e estamos aqui com o primeiro vídeo de 10 minutos, do challenge de 10 minutos que a No Batata fez e ela disse que eu poderia fazer, o Felipe ficou botando pilha na verdade eu fiz um vídeo antes desse, mas a minha câmera não estava funcionando então eu decidi regravar, postar esse primeiro e depois postar o outro mas já venho dizer em antemão que eu desafiei a No Batata a fazer um pelo menos igual com a mesma quantidade de quarto, dois andares, funcional, dois banheiros, enfim, eu desafiei ela eu vou fazer uma nova aqui, tá? é... e vamos ver no que dá estou esperando fechar um minuto aqui para eu começar tá hum... e... foi não tenho ideia do que eu vou fazer, não pensei igual o outro mas vamos lá no outro eu fui com muita sede ao pote, tá? e eu fiz uma casa de dois andares não contente de fazer uma casa de dois andares eu ainda... fiz dois quartos hum... cara, eu fiz muito grande eu fiz muito grande e eu decidi nessa vez agora estou fazendo a contagem sozinha não tem ninguém mais me ajudando eu decidi dessa vez tentar algo menor para ver se eu consigo colocar mais enfeites dessa vez eu vou fazer um de um quarto tá, acho que eu estou girando demais e não tem ninguém para ficar me falando o horário então... horário não a... o tempo o tempo o tempo, o tempo, o tempo, o tempo o tempo, o tempo vou tentar ser rápida hum... acho que vou puxar isso aqui para cá é, eu vou tá, eu não queria fazer caixa a caixa acho que não ficou caixa na verdade eu acho que vou tomar uma pequena surra com esse telhado aqui vamos lá vamos lá estou tentando ser rápida o problema é que a mão teme aaaah a nobatata vai me xingar muito porque eu desafiei ela e ela tadinha ela já tinha dito que sofreu para conseguir fazer os 10 minutos da outra ó, esse aqui eu vou poder até colocar esse negocinho aqui eu vou subir um pouquinho aqui também ah é, eu fiz a outra elevada eu vou fazer essa aqui também vou ter uma metadinha aqui, uma varandinha aqui ai, vai acabar o tempo! eu nem comecei a decorar tá é... escada vou botar uma escada diferente que eu botei da outra caraca! a outra foi muito bom foi desesperador mas foi muito bom espero que esse aqui também fique ai ai ai, eu queria botar esse aqui não, não, tá certo, tá certo reclamações das minhas janelas do banheiro ai, reclamações das minhas janelas do banheiro ai, não botei ai, já tô me enrolando já tô me embalanando fazer sozinha não dá pra ter uma noção do tempo tá tá tá, 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 tudo bem vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom vai dar bom eu consigo eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo eu espero que a luz não acabe o sinal que está chovendo espero que ela não acabe acho que foi, foi, foi foi foi, foi ah, ali a escada ah, acho que eu não vou conseguir ai, caraca tá hum, a casa quero botar coisas diferentes acho que eu vou pecar nisso quero botar coisas diferentes o jogo não é hora de fazer isso não ah tá tá seis, quatro minutos na verdade que eu até fiquei um minuto a mais quatro minutos ah quatro minutos, quatro minutos, quatro minutos quatro TV aqui cadastra TV aqui tem que botar algum quadrinho ah cadastra aqui cadê? aqui ai, faltou a mesa mesa, mesa, mesa aqui ai, cadeira bota, cadeira bota eu sou burra porque eu estou com fome eu estou com fome eu estou com fome tá tá indo, tá indo e eu estou colocando coisas diferentes ai ai ai, não gostei desse piano é é hum tá tá tá, 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 tá apesar de eu ter feito menor esse aqui acho que não se espera tempo não mas pelo menos estou botando decoração no outro eu não consegui colocar decoração não não vou deixar aqui, vou deixar aqui vou botar o tapete mais pra cá e ele mais pra cá hum quarto, eu acho que o quarto ficou pequeno ai, eu acho que o quarto ficou pequeno tá aqui é, tá vai dar, vai dar, vai dar acho que dá, hein acho que dá, hein tá três minutos três minutos três minutos do luxo dos tetos aqui 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 eu estou não estou certo aqui nossa, meu estômago está roncando, será que vocês estão ouvindo? acho que não não vou tomar uma tosina eu não quero esse gente, eu quero esse eu quero esse dá pra botar caraca, dá pra botar um vaso de flores aqui um negocinho aqui e perfumes ah, não dá, não dá, não dá tá, não dá, não dá ah ah não quero fazer mais bonitinho aqui eu acho que dá pra botar computador aqui ai, caramba vou botar uma pedra dessa olha, eu acho que deu pra me colocar mais coisas nesse ainda dá pra puxar um negócio aqui, eu acho, hein foram dois minutos já estou contando certo aqui ah, não, vou deixar bem aqui aqui, aqui aqui, aqui ah aqui ai, eu não sei se eu vou achar cadê? ai tô quase tá, é aqui, eu acho que não não tá é dá pra enfeitar aqui fora eu boto aqui fora eu boto aqui fora e aqui, nesse cantinho eu boto esse aqui tá hummm aqui eu posso botar esse que é menor eu não botei o move object calma, 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 calma eu quero botar uma coisa aqui aqui isso, aqui olha, eu acho que deu pra fazer legal vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar eu acho que foi, eu acho que foi luz, luz, luz botei tudo aqui e, 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 e ai foi, acho que foi foi, 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 foi foi, foi é, eu acho que foi bem tudo bem que eu fiz um quarto só mas, ó, deu pra fazer externo deu pra fazer piscininha deu pra fazer um jardim aqui fora, né um paisagismozinho a entrada não botei luz lá de fora de novo mas tudo bem fiz o telhado ainda botei o negócio aqui do telhado que eu esqueci o nome ó, eu acho que foi, hein acho que foi muito bem e, mais uma vez eu acho que eu vou desafiar a novo batata de novo, hein ela consegue fazer um igual no mesmo tempo vamos lançar um segundo desafio? hum, vamos ver bem, é isso não vou ficar enrolando com o vídeo tá aqui, eu vou botar as fotinhos pra Nina colocar no finalzinho aí as fotinhos eu vou upar tá, a casinha do mesmo jeito, não vou mexer em nada talvez as duas casas eu modifique depois e up pra vocês melhorada, né modificada, com uma decoração melhor acho que vou fazer hum, e é isso muito obrigada, sigam a gente nas redes sociais obrigado por estar assistindo o vídeo, né falei muito obrigada, não falei porque as lives na Twitch acontecem segunda, quarta, sexta, sábado e domingo às oito terça e quinta é oito e meia, mas terça e quinta é RPG, tá futuramente a gente vai ter um RPG às sextas não sei por quanto tempo a gente vai ter, mas é o mais 18, tá galera, que vai ser pesado e é isso, aperte o sininho daqui, aperte o sininho lá da Twitch gente, se eu não falei eu vou falar de novo siga a gente nas redes sociais, siga a Batata eu sempre esqueço, eu coloco o negócio, o endereço dela no... o endereço dela na parte da... né, das informações do vídeo e eu esqueço de falar, segue a Batata lá gente entra lá no canal da Batata e se inscreve no canal dela ela é muito legal, os vídeos dela são muito engraçados e é isso galera, muito obrigada por tudo beijinhos e até o próximo vídeo tchau, tchau, tchau